Eu vejo nos teus olhos uma lágrima rolar Fazendo transparecer o seu interior Anda sem sentido, triste e sem razão Machucado está o seu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode descantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode descantar Cita o seu coração explodir de emoção Cita o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há dor Não há dor Não há dor Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração 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 É feliz quem tem Jesus na coração